Fala aí meu amigo investidor de criptomoedas, que segunda-feira é essa pessoal? Mercado todo negativo aí, algumas poucas moedas subindo, mas também subindo muito pouco Bitcoin saltou de 16.600 dólares para 16.200, eu estava acompanhando isso Temos aí uma queda aí da bolsa de tecnologia da Nasdaq aí Mas é uma pequena queda, eu vou mostrar para vocês, ainda não deve empurrar tanto o preço para baixo O S&P 500 abre às 10h30 da manhã, vamos ver como ele vai se comportar no dia de hoje O Bitcoin subindo aí para 16.203 dólares, momento desse vídeo aí, oscilando Eu sou o Romário, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, já deixa o like e já seja um inscrito no canal As principais criptomoedas hoje do mundo, as top 10, estão caindo Ethereum caindo 3%, BNB 5%, XRP 5%, Doge caindo 9% Ela que vem sendo destaque aí o Elon Musk Twitter A bolsa de tecnologia da Nasdaq lá nos Estados Unidos vem caindo, o dólar também está caindo no mundo todo A moeda chinesa está subindo e isso ocorre, acontece que isso é bom para os investimentos Para quem gosta de trabalhar contra o dólar ou quem gosta de pegar moedas dolarizadas Ou quem quer mesmo aproveitar compras no dólar, isso é muito ruim A bolsa de tecnologia caindo A gente tem também o índice de medo e ganância em 28, na região de medo É interessante que mesmo com o Bitcoin caindo, isso aqui continua subindo cada vez mais A gente saiu da região de extremo medo e fomos para a região de medo Vamos ver aí como é que vai ficar nos próximos dias A gente tem uma capitalização de mercado de 819 bilhões de dólares Perdemos 20 bilhões de capitalização de mercado nas últimas 4 horas O volume aumentou, mas é um volume vendedor, são 45 bilhões de dólares A gente estava trabalhando com 36 bilhões de dólares E eu falei também que era um baixo volume Esse aumento foi um volume vendedor São 21.866 moedas, cada dia que passa é criada uma nova moeda Essas moedas que não tem utilidade alguma, Mimicom Atrapalham bastante o mercado, é só para levar o seu dinheiro Então muito cuidado com o que você vai investir Se você quer comprar uma Mimicom, compre uma Mimicom consolidada Mas eu sugiro para você que busque os melhores ativos como Ripple, Cardano, XRP, Solana, Polkadot, Poligomatic, Asta Network, entre outros Aos aí, Stellar, PDC, Litecoin Qualquer coisa que não seja uma Mimicom aí Está no papo aí, seria até melhor do que a Mimicom Mas se você for comprar uma Mimicom, compre as mais populares Que pelo menos vai ter um pouco de liquidez A gente chega aqui no gráfico pessoal E olha o que o Bitcoin aprontou Ontem o dia estava fechando positivo Ele virou para negativo e empurrou todo o preço para baixo Olha que coisa interessante A gente tem o MACD subindo contra o estocástico E o RSI que estão caindo E agora as médias móveis começam a cair E aí eu vou abrir o gráfico para vocês O Bitcoin vai voltar para testar aqui Provavelmente esses 15.470 dólares Deixa eu só confirmar aqui 15.476 dólares Se ele perder esses 15.476 dólares Vai ficar difícil para o investidor Ele pode perder fundo E aí ele estarta outro Ele está dando continuidade na verdade A Onda 5 e Calat Vou mostrar para vocês aqui no semanal Ele pode caçar muito mais lá embaixo Para mim isso aqui é uma continuação de tendência Uma formulazinha Compida para baixo Ela dá continuidade a toda tendência A probabilidade é que ela dê toda essa perna para baixo Essa pernada para baixo aqui Joga o preço Para baixo mesmo Então vamos ficar de olho Com muito cuidado nisso aí A gente tem também aí O preço do Bitcoin no semanal Que pode trabalhar Empurrar o preço muito para baixo Coloquei aqui no gráfico semanal E veja Nós continuamos em tendência de baixa Com o mercado sendo empurrado Para a quinta onda de Elliot Eu falei com vocês Nós estamos em uma quinta onda de Elliot Que vai buscar o preço lá Nos 10 mil dólares Ele estartou Sentou no 23 de Fibonacci Deixou o suporte Perdendo esse suporte Dos 15 mil A gente vem testar aqui Próximos suportes Que são em 14 mil 13 mil 12 mil 11 mil E 100% de Fibo Aqui nos 10 mil dólares Eu acho que a onda 5 de Elliot Que não dá para dizer De fato Onde é realmente um fundo 100% Que ninguém acerta É muito raro A gente não é mãe de nada Há grandes possibilidades De ele chegar Aos 6 mil dólares Tá? Então muito cuidado Para você que é investidor Não ir com muita sede ao pote Mas ele continua Isso a tendência de baixa Trabalhando abaixo De todas as médias móveis Do gráfico A gente tem também O preço aí Estocástico caindo RS caindo E MAC caindo Tá? Essa foi minha análise do Bitcoin Se você ficou até aqui Aproveita Deixa um like Seja um inscrito do canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Um abraço para vocês E fui galera